Tô aqui, gente, com esse vaso de roupa aqui, agora eu vou lavar, peguei a emprestada ali da vizinha. Ai, gente, mulher sofre, viu? Tô aqui no Boa Vista, aqui no Rio São Francisco. Vamos lá, que o sol tá estralando. Agora eu vou lavar esse peixe de roupa. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Tá vendo? Vem pra cá! Deixa eu mostrar pra rapariga, você que não gosta de fazer nada, ó. Ó, eu tô aqui agora no Rio, vou lavar os trouxas de roupa. Deixa eu pegar aqui as roupas, pega, dá aí as roupas! Joga uma aí. Ai, que água fria! Você que não gosta de fazer nada, eita lasqueira, o meu marido hoje fez roupa, viu? Vou agora aqui lavar. Gente, tem que fazer assim, pega aqui, Breno, ó. Pau! Pau! Pau, pra tirar sujeira, meu amor. Você que tem aí máquina de lavar é fácil, viu? Quero ver você vir aqui no Rio agora e esfregar. Dá o sabão aí, aqui. Menino, para de passar sabão no cabelo. Vamos lavar. Tô lavando de verdade, viu? Tô lavando de verdade, viu? Tô lavando de verdade, não vai fazer nada. Bota lá. Ô, poço, pô, podeu hoje. Deus do Senhor, eu quero que você. O homem também trabalha, meu amor. Não é não? E vamos que vamos. E a sorte. Nossa, a boazinha aqui é gostoso, viu? É gostoso. Bota ali pra mim, Léo. É onde? Ali, moço. Bora. Agora, é isso aí. Tega o chocolate. Vai, joga assim um pouquinho, ó. Bota a força. Gente, mulher só. E ainda tem homem que não dá valor, né? Pensa que mulher não faz nada dentro de casa. Não sei o que ele tá fazendo lá agora, né? Diz que tá trabalhando, deve estar com a amante lá. Chega aí cá, você me paga, vagabundo. Pera. Agora dá batidinha, né? Aí tem que bater assim, sabe? Passa aí a sujeira. Né, Brenda? Fala, Brenda. É, professor. Ah, tá. E vamos lavar. Menina. Aí o meu namorado falou assim. Ai, que você não faz nada. Eu falei, meu amor, eu dou minha aula, mas eu vou lá pro Rio Lazo fazer minhas coisas. Eu vou lavar roupa. Já tá batando uma roupa de força. Ai, mas eu não tenho força. Ai, meu Deus. Mas assim... Adoro Boa Vista, gente. E é isso aí. O Vinho tá ali tomando banho, tirando tudo o lodo do corpo, ó. Tá tirando o lodo, o grude. E aí? Ai, me ajuda aqui, moço. Ai, que lindo, gente. Ah, deixei com você. Ai, traz uma traída pra mim. Ai, que horas. Que horas, mais ou menos. Hein? Acho que eu tô dormindo aqui hoje, viu? Oi, ó. O que você acha? Olha, amada. Tô bandida, viu, gente? Que sorvo me ama aqui no Boa Vista. Vambora. Não tô, não faz isso, não. O quê, moço? Você tá falando que eu tô bandida. Então, mas só tô bandida. Bandida não, bandida. Gente, ó. Ficou cheirosinha. Você que tá com máquina em casa, vem aqui por mim. Eu te convido, viu? Só pra que só sai do WhatsApp, sai do Facebook. Ó, o Rostê Mano lá, o feijão. E é isso. Um beijo que agora... Espera aí que eu vou tomar um banho. Espera aí. Deixa eu cair de cara. Deixa eu ir lá. Deixa eu cair de boca. Deixa eu cair de boca. Ai, que delícia. E é isso. E é isso. Só tá quente. Só tá estralando, galera. Agora eu vou aproveitar esse rio maravilhoso. Porque eu fui. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, sabe por quê? Eu adoro o Chiqui Chiqui. Tchau, beijo. Vai, Brenda.